Olha aí galera, tanto segmento aí nos vídeos da H&M das quartas-feiras Trazendo aí os campeões de venda, né? O tamborim em alumínio frisado aqui da H&M E estreando o nosso tamborim aqui, queridíssimo, maravilhoso, de madeira, né? Mostrar aí um pouquinho a diferença de cada um deles, né? A sonoridade, tá? Tamborim em alumínio frisado, esse belo modelo aqui de alumínio frisado da série Selfie, azul, né? Então vamos lá, é... Tocar primeiro com o dedo, só pra vocês terem uma noção De madeira com o dedo É... não afinei, tá? Eles estão com a pele praticamente como vieram de fábrica Mas... só pra vocês terem uma noção de que já tá numa afinação legal Depois eu vou até fazer um vídeo também sobre afinação É... mas aqui é muito mais pra mostrar, né? Esse som mais estalado do alumínio E o som um pouquinho mais seco, né? Se a gente pode colocar assim como seco O de madeira, né? Agora, é... Vou tocar com a baqueta de nylon nos dois, né? Madeira E pra fazer aquele telecoteco, né? É... O tamborimzinho de madeira Também a gente... a galera curte, né? Fazer com um baquetinho de madeira Madeira, madeira Bela combinação também É... Então é isso Vídeozinho curto Só pra... A gente mostrar um pouquinho a diferença Vou deixar aqui na descrição do vídeo É... O nosso link pro Instagram É só procurar a gente por lá A gente conversa Responde todo mundo Então, maravilha Boa semana aí pra todos E... Vamos curtir Vamos curtir o vídeo Vamos... É... Ativar o sininho Aquela lenga-lenga toda Pra ir a gente ganhando mais força E conseguindo Mostrar cada vez mais produtos novos E que estão chegando É... Novidades aqui na H&M, né? Maravilha, galera Grande abraço jour生 180 80 130 Roz